Deixa eu recarregar aqui a página do celular Transmissão ao vivo Editar Privada Pública Concluído, salvar Vamos ver aqui Ver canal E aí, YouTube? Vai deixar eu fazer a live? Não vai? Pelo OBS, aparentemente, eu já tô Online A live já começou, mas Pelo YouTube, meu amigo Sei não Deixa eu dar uma olhada Ver canal Agora eu acho que foi Será que foi? Será que foi? Que sonho Boa, estamos ao vivo Tá Tão me ouvindo bem? Tão me ouvindo bem Deixa eu Só fechar aqui Pronto A proposta de hoje Produzir um cover Eu ainda não sei que música Por isso eu vou escolher aqui ao vivo E eu queria mostrar alguns macetes Que eu uso pra gravar os meus covers Acredito Acredito que vocês já tenham visto Alguma coisa Relativa a isso Aqui no próprio YouTube Deixa eu Abrir aqui outra aba Que geralmente eu já Eu faço alguns covers E eu sempre tento Chegar pelo menos O mais próximo Do original Claro que a gente nunca vai chegar Próximo do original Até porque A produção musical em cima É gigantesca A galera tem engenheiros de De som Engenheiros de mixagem Que vão fazer um trabalho Dez mil vezes melhor que o meu Porém Dá pra gente tentar Fazer alguma coisinha Ó De vez ou outra Eu faço alguns shorts E a proposta Eu vou depois Depois eu desço Certo Eu desço depois Pra jantar E a proposta É fazer algo parecido Com o que eu já fiz antes Aí eu quero mostrar pra vocês Como é que eu faço esse processo Pra escrever bateria Deixa eu baixar um pouquinho O volume do desktop aqui Tá É Como eu faço pra fazer As linhas de guitarra De bateria Como eu escrevo E como eu tento chegar Mais próximo do original Até Nas linhas de bateria Que Tem uma dica Que eu vou Usar aqui Que é muito importante Eita Mó desgraçada Que é uma dica Muito importante Que eu utilizo até Nos meus covers Pra escrever a bateria Que vai me ajudar E vai ajudar vocês E muito Então bora Bora ver O que é que tem aqui Pra gente gravar De preferência Como eu ainda Meu controlador Mídia ainda não chegou Eu não tô escrevendo Teclado Nem nada Eu tô dando prioridades Pra música Que tem Alguns elementos De boa Na música Que Eu possa Fazer com a guitarra Então bora lá Deixa eu ver Deixa eu ver Se dá pra gente Gravar alguma Do Link Link Park Tem muito synth Né Vamos dar uma olhadinha Aqui Link Park Tem bastante synth Eu vou deixar baixinho Que é a probabilidade De Tá Segunda coisa que eu faço Eu procuro covers Crawling Cover Tá Geralmente os covers Deixa eu ver Um Com banda Não Que banda Band cover Deixa eu ver Do First to Eleven Deixa eu ver Primeiro Se eles não Vão me dar um Um lá pra direita Autorais Ah Isso aqui é acústico Não Eu quero Fazer uma parada Mais puxada Pelo lado da guitarra Eu acho melhor Acabar Escolhendo Outra música Isso aqui Vai me dar Um certo Trabalhinho Tá Vamos ver Outra música Hum Tá Deixa eu só ver O tamanho do chat Ficou certinho Aqui Tá Vai ter um Vai ter um Pequeno Delay Aqui Olha lá Ora o chat Pega Ora o chat Não pega E aí E aí Deixa eu ver Outra Daria pra fazer algo Do Nirvana Deixa eu ver Deixa eu ver Do Charlie Brown Jr Que Charlie Brown Jr Geralmente é Guitarra 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 Tudo guitarra Como tudo deve ser Meu novo mundo Como é que eu faço De lugar ao sol Deixa eu dar uma olhada Nos timbres É o ruim É essa guitarrinha Aqui Deixa eu ver Eles ao vivo Como é que Eles fazem Deixa eu ver Aqui no MTV É tipo um Um chorus Com É Ele usa um chorus Com um pouquinho De De drive Deixa eu dar Uma olhada Só que tem Deixa eu ver Isso aqui Chorinho 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 Chorão E champião Tá Aqui só tem baixo Caramba que calor da poxa Hoje tá muito abafado Lugar ao sol Deixa eu ver esse daqui Esse daqui eu acho que já é mais Já não é com chorão Tá, beleza Vamos ver se a gente consegue Chegar um timbre parecido Com o Esse ruidinho que vocês Estão escutando aqui É desse plugin do Gojira Porque ó, na entrada não tem ruído Mas na saída Ele tira ruído de algum lugar Quando eu troco a simulação Ele ainda fica um pouquinho mais Quando eu boto o driver Como eu só tenho um guitarra aqui Com Um tom Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro também Como é a linha A minha dica é esse site aqui Onde vocês vão ter praticamente tudo Lugar ao sol Pronto, o Charlie Brown Jr. Tem um cara que mantém Que soninho Vai com som de extrato mesmo Tá 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 Vamos ver o que tem na bateria Nessa parte Tá dando pra ouvir Não sei se tem Acho que não tem ninguém não Mas fica registrado Não sei se tem Tá Tá Reproduzindo duas vezes Deixa eu dar Não sei se tem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto